Hoje eu estou com a Nitro X1000, eu desmontei ela porque ela estava com folga aqui no Mocha. Estava com essas folgas, aí eu coloquei uma latinha de cerveja, uma fitinha de cerveja aqui. Aí eu vou fazer um agrupamento usando esse chumbinho, é um spander. Vou colocar lá no álbum para vocês verem. Vamos ver se esse aqui galera, vamos aqui direitinho, vamos ver. Deixa aí. Vamos ver. Obrigado. 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 Vai, galera. O agrupamento foi esse. Que pegou aqui embaixo. Que pegou aqui e aqui, ó. Que pegou ver no centro. Que foi algum estilhaço de chubinho que bateu. O agrupamento do Nitor X1000, foi esse. Só esse que pegou um pouco fora, bem embaixo, o resto tudo agrupou bem, dentro do centro preto, só esse que sai um pouco fora. Beleza? É isso aí, a 13 metros, Nitro X1000. Olha ali, eu mostro para você. Nitro X1000, usando esse chumbinho aqui, olha, um chumbinho muito bom, beleza? Tamo junto, é nóis. Agora eu estou com a Nitro X1000 no Scopecam, só que na Nitro X1000 não ficou muito legal não o Scopecam, não sei porquê, mas vou tentar mesmo assim, ali na cabecinha. Tancado, hein? Olha lá, já era. Tchau. 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 Tchau.